Entre os dias 5 e 7 de maio, jovens cientistas de várias partes do país se reuniram na USP para apresentar suas pesquisas. São estudos que envolvem diferentes disciplinas, mas que têm em comum o interesse em uma área inovadora que quer construir uma teoria matemática do cérebro. O professor da USP de Ribeirão Preto, Antônio Carlos Roque, é um dos idealizadores deste evento. Essa é a grande oportunidade, a grande vitalidade de um projeto como esse, é permitir que os alunos, os jovens, troquem ideias. E aí eles podem, a partir disso, no linguajar deles, porque eles têm outra dinâmica de interação, de conversa, eles podem desenvolver melhor as suas teorias, ter novas ideias, fazer o que de fato é ciência. A ciência é feita pela interação entre pessoas, pelas discussões. O encontro é uma realização do Neuromate, um centro de matemática pura da USP que investiga questões suscitadas pela neurobiologia, por exemplo, usando a estatística para explicar a atividade cerebral. O projeto envolve pesquisadores não só da USP, mas também de outras instituições. Caso da professora Cláudia Vargas, da UFRJ. Esse é um projeto de interface entre neurociências e matemática, neurobiologia e matemática. E todo projeto de interface, ele se beneficia, ele precisa mais intensamente de que os jovens sejam o foco do projeto, porque são eles que estão criando uma nova linguagem, um novo campo de conhecimentos na prática. Então, acho que esse é um desafio mais especial que a gente tem dentro do projeto. Mais de 20 jovens pesquisadores, entre mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, falaram sobre seus trabalhos durante o workshop. A gente trabalha com um tipo de modelo experimental, que é de pacientes com lesão do paráxio brachial. Esses pacientes, eles têm esse tipo de lesão, principalmente para acidente de moto, que durante as quedas de moto há o estiramento dos nervos, e aí pode lesionar. E no meu caso, o que eu vim apresentar aqui hoje, foi um exame da sensibilidade desses participantes que a gente fez. A gente selecionou uma série de pontos no braço, a gente fez uma avaliação bem fina, para a gente conseguir pegar o residual sensorial desses participantes. Além das apresentações, o evento também propôs atividades para a utilização da Wikipédia como forma de divulgar ciência. Os pesquisadores editaram tópicos relacionados ao evento e discutiram possibilidades do uso dessa enciclopédia colaborativa. A Wikipédia, muitas vezes, é vista como um projeto mais amador, mais amadorístico. Isso tem mudado e cada vez mais professores universitários têm tentado entender como o projeto funciona e até mesmo utilizá-lo como uma ferramenta pedagógica. A gente faz maratonas de edição, reúne diversos grupos de pessoas para editar determinados tópicos, mas fazer isso dentro de um evento de ciência, dentro de uma universidade como a USP, é uma possibilidade fabulosa. Legenda Adriana Zanotto